MÚSICA 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 Equilibrado, o Eric pegou essa. Araújo, perna direita, suspendeu o toque de cabeça, Vitor! Briga pela bola, Luiz Felipe. Legal, hein, o Araújo. Esse aí, ó, dá uma olhadinha nesse Araújo, porque joga a bola. Camisa 5 do Tricolor. Tá aí com a bola, mais uma vez, o menino. Opa, aí é bonito. Esse Araújo, agora com um bote preciso, joga com o Cheron. A bola esticada para Gustavo. Araújo, de primeira para o Cristiano. Pode tentar a finalização, foi para cima. Pode pintar o gol do Grêmio, bateu para o gol. Boa, s***. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já fez a cobrança aí o time Tricolor. Sai jogando no estilo Araújo, hein? Botou no chão aí o Forlã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.